Boa tarde a todos que estão nos acompanhando Hoje o canal Vermelho Pimenta Tem imensa satisfação, a honra De conversar com a deputada federal Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza E conhecida de todos nós aqui do Ceará Tudo bom, Luiziane? Oi, Dani, boa tarde Boa tarde a todos e a todas Em especial ao nosso povo de Fortaleza Do estado de Ceará Um prazer estar dando essa entrevista Para o Vermelho Pimenta Luiziane, a gente, para fazer jus ao nome do programa A gente começa botando uma pimenta na história Vamos começar pela conjuntura nacional A política nacional É mais fácil dar o impeachment do Bolsonaro Ou do Rodrigo Maia? Mulher, tipo, assim A gente sabe que já tem Dezenas de pedidos do impeachment do Bolsonaro Por tudo que ele representa E outra coisa Hoje, viu, Dani? Eu digo que a gente já está escolhendo o crime Para denunciar Não tem mais Não está faltando o crime Nós temos agora que escolher o crime Exatamente por causa disso Aí, assim A gente vinha lá no começo da pandemia Um pouco Entendendo Ou pelo menos aceitando O Rodrigo Maia dizer que Era muita instabilidade para o país Uma pandemia O povo Todo mundo O mundo inteiro é atônito E a gente no Brasil ainda ter Essa pegada De De Um outro impeachment Então, assim Mas agora Passado um pouco Esse momento de susto Continuamos na pandemia Continuamos Infelizmente Estamos para chegar a 100 mil mortos Mas, assim A gente entendendo E dizendo agora Para o Rodrigo Maia Que Não é o não impeachment Que vai melhorar a vida do povo Ao contrário É urgente É imediato É assim Para a saúde do povo brasileiro Física e mental A gente tirar o Bolsonaro Portanto, imediatamente Impeachment já E o Rodrigo Maia Tem que pautar Porque tão logo Cunha pautou O impeachment da Dilma E depois Quando teve o pedido De impeachment do Temer Tão logo pautaram Mesmo que fosse Para negar o impeachment Por duas vezes O Temer foi impeachment Mesmo que fosse negado Então, é urgente O pedido de impeachment De Bolsonaro Por tudo O que ele representa De ruim Para o país E para o povo brasileiro Mas a gente vê aí No caso, Luiziane Que o Rodrigo Maia Está sentado Em cima desses Desses pedidos Então, assim Foi uma coisa que Nós pensamos esses dias Conversando com outras pessoas E o impeachment do Rodrigo Maia A gente não pode pedir também Porque é ele que está Embarreirando, né Essa história É, só que assim Para qualquer pedido de impeachment Você precisa de um Um fato determinante Com relação a Bolsonaro Zero fato determinante Aliás Todos os fatos determinantes Zero falta de fatos Melhor dizendo O do Rodrigo Maia Seria talvez Que você levantar agora Para a gente pensar Que seria exatamente O fato dele não pautar Os impeachment As dezenas de impeachment Mais de 30 Do Bolsonaro Porque assim Porque a Câmara Mesmo funcionando De forma ativa Não parou nenhuma semana Em sessão remota Mas ela tem se debruçado Inclusive em pautas Que não necessariamente A pauta da pandemia Por isso mesmo Que talvez fosse agora A hora da gente pautar O impeachment Por não colocar os impeachment Na pauta Na verdade O fato determinante Seria esse Mas assim Eu acho que já está Passando da hora Antes que o Bolsonaro Acabe com o Brasil É preciso que a gente Tire o Bolsonaro do poder Porque é inacreditável Dia após dia Né Você que é professora Você que é uma pessoa Antenada Com a política No Ceará E no Brasil Assim É incrível A gente estar vendo Essa situação Só para quem não sabe Embora seja ela Que esteja me entrevistando A Daniela Bezerra É da Rede Pública Estadual Do Estado do Ceará É professora visitante da UES É doutora em educação Pesquisadora de gêneros Biográficos E memorialísticos E também é cronista E colunista do 247 Então a Dani É antenada demais Com a política Então nesse momento A gente vê Essa situação recorrente De crise no Brasil Com mais de 30 pedidos De impeachment do Bolsonaro Por vários crimes já cometidos Vários Não falo o que eu disse A gente tem que escolher Que crime nós vamos apontar ele Para o impeachment Mas é isso Dani Enquanto o Rodrigo Maia Não tiver coragem De enfrentar Essa conjuntura Inclusive enfrentar O presidente da República A gente vai ficar Nesse vexame Do presidente da República Estar fazendo o que está fazendo Desde a destruição da Amazônia Até as perdas Que os trabalhadores No Brasil Têm tido Desde que o TME Deu o golpe Mas se acelerou Muito bruscamente Quando o Bolsonaro Se arvora De ter sido eleito Pelo voto popular E está jogando Contra o povo brasileiro Ainda falando de Bolsonaro Eu quero só avisar Que a minha internet Ela está oscilando demais Viu gente Como sempre Sempre Então qualquer coisinha Se cair Viu Luiziane A gente volta Tranquilo As armadilhas Das redes É Luiziane Deixa eu te perguntar Outra coisa Ainda falando Da família Bolsonaro Você está à frente Daquela comissão Das fake news E o Fantástico Resolveu agora Descobriu Parece que descobriu A Rede Globo Descobriu As fake news Incrível Então eu gostaria de saber Não sei se você prestou atenção Naquela reportagem Aqui na minha casa Eu não tenho Globo Há 10 anos Mas como eu vi muita gente falar Eu acabei vendo a reportagem E a reportagem Era a seguinte Eles mostraram As fake news Todo aquele esquemão Mas em nenhum momento Falaram das fake news Em relação à esquerda Ao Lula Mostraram sempre o Moro Como a vítima Das fake news O ministro da justiça O ex-ministro da justiça Aí eu te pergunto Faltou alguma informação Importante ali? Você assistiu Aquela reportagem Do Fantástico? Dani Por acaso Por coincidência Eu hoje Fiz uma Dei uma entrevista Para o canal Do Diário do Centro do Mundo DCM Para o Joaquim de Carvalho E falávamos exatamente disso O Joaquim Quando eu entrei Ele dizia Que tinha sido da Globo Que não pode criminalizar O jornalista da Globo E eu entrei mesmo Nessa vibe De dizer É verdade Tipo O jornalista É o peão da notícia Nós estamos ali A nossa matéria-prima É a notícia Não podemos Ser criminalizados Porque nós estamos Num X ou no Y veículo Sabemos que os veículos De imprensa Não só As TVs Os jornais As rádios Que são mais Conhecidas de nós Mas agora Nesse último período Nas últimas décadas As redes sociais Elas têm dono Elas têm dono Elas não são Plataformas Como por exemplo O Linux Que é uma plataforma Sem dono E uma plataforma Sem direitos autorais Todas elas têm Um pé Forte na iniciativa privada E assim As redes sociais Têm mais liberdade Pelo menos por enquanto Mas as TVs A rádio difusão TV e rádio Elas têm há muito tempo Linhas editoriais Que vão de acordo Com a linha editorial Das empresas E eu estou falando isso Para quê? Para dizer o seguinte Que a gente falava Exatamente disso Eu participei Durante alguns anos De um grupo De pesquisas Em jornalismo Quando eu estava Fazendo meu mestrado Na PUC do Rio Que era Teorias do jornalismo Era meu grupo De pesquisa E tinha muita gente Inclusive que tinha sido Oriunda da Globo Ou da Globo News E as pessoas Pessoas maravilhosas Extremamente combativas E tal Mas que em algum momento Elas ou perderam Ou deixaram de ter Poder Da palavra Ou da opinião E eu conversava hoje Com o Joaquim de Carvalho Mais cedo Dizendo o seguinte Que na verdade É porque Alguns editores Davam O poder de fala E o poder de pensamento Para os repórteres Outros não Seja na Globo Seja em qualquer grande Imprensa dessa aí Mas eu quero Registrar que Nós temos que fazer justiça A reportagem Do Fantástico Do último Fantástico Do último domingo Colocou de forma clara E por ele dito Eu vou repetir Ele denunciou O que aconteceu No dia 8 de julho Que foi o que? Uma retirada de contas Que o Facebook Descreveu Da seguinte forma Contas inautênticas Funcionando De forma coordenada Ou seja Perfis falsos Resumidamente Onde você tinha um pequeno Grupo de assessores Do poder Em especial Do presidente Da república E a própria Globo No Fantástico Afirma Com o poder De interferir Nas eleições De 2018 Foi o mais Forte Que foi dito ali Ou seja Dezenas de perfis Que tinham Dois milhões De seguidores Se fossem no Instagram Se fossem no Facebook Né? E que para Chegarem A essas Essas Contas falsas Não foi a Luiziane Não foi a Dani Bezerra Não foram Os Deputados De oposição Não foi o Fernando Haddad O nosso candidato De oposição Ao Bolsonaro Ou seja Não foi nada De forma Mais parcializada Foi o que? Foi Da empresa Facebook Onde 200 especialistas Analisaram Profundamente Aquela rede De redes Que é uma rede de rede Não é só um perfil São dezenas de perfis Ou seja Dezenas de perfis Rede de contas É uma rede de contas Nessas redes sociais 200 especialistas Do Facebook Mais O laboratório De pesquisas Fora esse digital Chamado Atlantic Accounting Dos Estados Unidos Que comprovaram A inautenticidade Das contas Para influenciar A vida E em especial Que começaram No processo eleitoral De 2018 Em uma rede ligada A família Bolsonaro Ou seja O núcleo de assessores Políticos Que hoje Se encontram Dentro do gabinete Ou seja No Palácio do Planalto Junto ao gabinete Do Jair Bolsonaro O que é O que virou O chamado Gabinete do ódio Portanto Não foi eu que disse Não é você que está dizendo A Globo disse Que Essas contas Foram retiradas Porque elas tinham O poder De falsear a realidade E elas tiveram Influência direta Na eleição de 2018 Por isso Para finalizar É que a gente Pede Que imediatamente O Tribunal Superior Eleitoral Que tem mais de uma Dezenas de pedidos De análise De investigação Do processo de 2018 A partir das chamadas Fake news Que julgue E julgue de imediato Por quê? Porque de fato A caçação Da chapa Bolsonaro e Mourão É uma prerrogativa Para a gente Levar a sério O Brasil de 2018 Onde houve Uma ampla divulgação De fake news E que influenciou Quem não se lembra Por exemplo Da mamadeira de piroca Ou do kit gay Usado contra O nosso candidato Na época O candidato Fernando Haddad Do PT Pois é Eu com 20 anos De sala de aula Eu nunca recebi Esse kit A mamadeira de piroca Esperei tanto E não recebi Enfim Luiziane Mas ainda falando Dos bolsonaros A gente soube Pela imprensa Que tanto O seu apartamento Funcional Como a sua conta A sua conta Seu celular Foram hackeados Você acha que existe Alguma ligação Tudo para a gente Como a gente tem Muita responsabilidade Nas acusações Nós somos seres Dotados de sensibilidade Para o mundo Responsabilidade Política E tal A gente não pode Fazer uma afirmação Categórica Mas o que eu posso Lhe dizer É que de fato Depois que No dia 5 De julho O meu nome Foi definido Como pré-candidata Do PT Para as eleições Agora De 2020 Foi uma sucessão De ataques Desde Daniele Aquela Deputada Bolsonarista Chamada Carla Zambelli Que aqui foi Na época que teve A história Da cobra Naja Que mordeu Aquele Que eu digo Que é a Naja Ambelli Só que eu sempre Peço desculpa Para os animais Porque são as coisas Mais lindas e queridas Do mundo E a gente acaba Comparando eles Com o que há de pior Que é a maldade Dos humanos Mas assim Essa deputada Fez uma fala Sobre mim Assim Nem Cumprimento Nunca cumprimentei Tipo Zero Admiração Zero relação Mas hoje Ela Como muitos Saíram fora Tipo A Joyce Halsema Rompeu com eles O Alexandre Sprota Rompeu com eles Então a Carla Zambelli Por exemplo É uma A Carla Zambelli O Edu Do Goulart Está me lembrando aqui A Bia Kicis Também Elas meio que são Hoje As lideranças Do chamado Gabinete do ódio Então elas entram Para você entender Daniel Elas entram Com o comando No Twitter Para na semana Seguinte Você ser Defenestrado Nas redes sociais Você sofreu O ataque Dos robôs Bolsonaristas E você passasse Uma semana Fazendo o que foi Comumente chamado Da CPM E das fake news De linchamento Virtual Ou seja É grave Se você não souber O que está acontecendo Você fica muito Angustiado Porque assim Uma série de ataques De bascalão Baixaria Misoginia Hipocrisia Racismo Machismo Xenofobia Tudo de ruim Que parece que o ser humano Pode carregar Dentro de si Eles extravasam Através do linchamento Virtual Nas redes sociais Então assim Só para finalizar Eu não posso dizer Que teve diretamente a ver O que eu posso dizer Que todos esses fatos Vieram Na sucessão Do momento Em que eu fui Deflagrada Pré-candidata Pelo PT Dani É horrível Você é assim Eu tive aqui Em 48 horas Duas Três vezes A polícia Federal Legislativa Aqui em casa Fazendo parícia Do arrombamento E assim Eu digo sempre Gente Que audácia Foi essa Alguém entrar Ou tentar entrar Ou querer arrombar Um apartamento Funcional De uma deputada Federal Em Brasília Cujo Meu prédio Dani Só tem Deputados É um bloco Inteiro De deputados Que moram Aqui nesse prédio Então assim É muita audácia É muita ousadia Você achar Que tem gente Querendo roubar Apartamento Funcional De deputado Então eu De fato Me senti Assustada Com isso E na sequência Foram uma série De ataques Que a gente chama Que eles mesmos Se Eles mesmos fazem A gente chama Hoje que é A guerra híbrida Que é o ataque Ritual O ataque digital E também Ataques territoriais Então eu coloco Nessa conta Eu não vou afirmar Porque eu não posso Ser leviana Eu não sou com Nem eles Que dizem o que Vem na cabeça Eu preciso De fatos concretos Mas o fato Concreto É que eu tive Uma Além do Linchamento Virtual Nas minhas redes Um ataque No twitter Da deputada Bolsonarista Em seguida Eu tive Uma tentativa De arrombamento No meu apartamento Funcional Detectado E constatado Pela polícia Legislativa Federal E tive em seguida O meu celular Clonado Então assim Eu não posso Afirmar Que isso tem a ver Porque eu não Eu preciso de provas Concretas Mas que de fato São indícios Muito fortes De uma perseguição De uma política Perversa Desonesta Malvada E ao mesmo tempo Do mal Eu não tenho a menor dúvida Agora sim Não posso afirmar Por uma questão De zelo Pelo que eu falo Pelo que eu digo E até zelo E até zelo Mesmo pela verdade De respeito Respeito Pela justiça E pelas pessoas Pois é Luiziane Agora vamos falar Um pouquinho Da política local Você é pré-candidata Prefeita de Fortaleza Prefeitura de Fortaleza Já foi Prefeita duas vezes Aqui na capital Você tem noção Do que é Do que vai ser Que a gente Espera que realmente Uma candidatura progressista Leve esta cidade À frente No próximo ano O que vai ser Governar Uma cidade Pós pandemia No governo Bolsonaro Sei que você Não tem medo De desafio Isso aí Mas você já pensou Nisso tudo? Olha Você tocou Numa coisa Muito séria E muito interessante Porque eu acho Que de uma forma geral As pessoas Deviam estar pensando Você tocou Num ponto Que vai ser Parte fundamental Desse processo Eleitoral De 2020 Ou seja Nós vamos estar Discutindo De forma objetiva Quem vai cuidar Do mundo Do Brasil E no nosso caso De Fortaleza E dos municípios Do Ceará Pós pandemia Então essa política Do cimento Essa política Do vou fazer O outro não faz Ai eu sou O liso Da eleição Isso é muito Cansativo Isso não dá Mais conta Da realidade Isso é um saco Entendeu? Isso aí é uma enganação Para o povo Muito barata Nós estamos Precisando evoluir No sentido Político Do termo Tipo Discutir O que a cidade Está precisando Discutir Os gargalos Discutir O que foi Desconstruído Desde que nós Governamos Fortaleza Discutir Que o novo Não é quem aparece Com novidade Porque assim Aqui para nós Viu Dani Não tem mais nada Mais velho Mais caquético Mais carcumido Do que o chamado Partido Novo Que chegou Todo Se achando O novo Mas é o pior De todos É o povo Compreender Que a política A tal da nova Política É uma desgraça Para o povo É o que há de pior Na política Revestido De uma coisa boa Então assim Eu entendo Que os desafios Serão muitos Mas será muito melhor Se as pessoas Compreenderem Que o novo Não é alguma coisa Que se desnova Alguma coisa Que possa de fato Dialogar Com os novos Problemas Com os novos Marcos Deixados pela pandemia Você imagina Daniela Que a quantidade De pessoas A gente estava Conversando ontem Eu estava participando Ontem à noite Do primeiro Debate virtual Que nós estamos Fazendo plenárias Temáticas E ontem Nós fizemos A plenária De saúde Foi o primeiro Tema que nós abordamos A segunda Será a educação E nós vamos Convidar vocês Inclusive você Que é professora Para isso Mas assim E a gente discutia Exatamente Essa questão Alguns profissionais Da saúde Entraram Falaram Do desmonte Inclusive o Alex Montalverde Que foi nosso Secretário de saúde Eles entraram Com uma discussão Sobre O Alex falou muito Do desmonte Dos CAPS Para quem não sabe Gente Os CAPS São centro De atenção Psicossocial Foram criados No nosso governo Tínhamos três Desmontados Nós reestruturamos Criamos mais onze Ou seja Fizemos uma rede Integrada De centro De atenção Psicossocial Que Vai ser Assim Desmontaram Acabaram com tudo Que tinha de melhor Tinha psiquiatra Tinha psicólogo Tinha assistente social Tinha artista Tinha músico Ou seja Fazer as pessoas Enfrentarem Essa questão De um determinado Momento Que você tem Transtornos mentais Todos nós temos Todos nós temos Isso é uma coisa Inerente A condição humana Quem não tem É porque deve estar Mais louco Porque nós tudo junto Então assim E a gente precisa Entender A quantidade De demanda Que nós temos De saúde mental Principalmente Pós pandemia Dani Porque assim Não foi fácil Para ninguém Isso independeu De raça De gênero De classe social Todos nós Sofremos com a pandemia Claro que Uma questão De classe social De raça De gênero Ela se exacerbou Ela vai se cruzando E vai aumentando O processo de sofrimento Mas todos sofremos Eu sempre digo assim Um dia era alegria Muito grande Outro dia era Tristeza Um dia era esperança Outro dia era um pesar Quer dizer Todo dia Nesse confinamento Nós tivemos Sentimentos Dos mais diversos Então nada melhor Do que a gente Ter alguém Para nos ajudar A reconstruir A nossa saúde mental E aí você tem Os cápsulos Desestruturados Então a gente Precisa correr atrás Do que a gente Já fez um dia E reconstruir E temos que ir atrás Do que nós temos Que fazer para frente Porque nós temos Muitas coisas Para fazer Novas No sentido de Inovações No nosso governo E que a gente Está perdendo tempo Porque Houve uma desconstrução Muito grande E infelizmente De um prefeito Que é Médico E tem a especialidade Dele Sanitarista Ele destruiu A atenção básica Em Fortaleza Então a mortalidade Que nós temos O Ceará É o terceiro estado No Brasil Em mortalidade Ou seja Depois de Rio e São Paulo Que são as maiores Cidades brasileiras Fortaleza E o Ceará Ficam em terceiro lugar Isso é muito grave E isso aí Eu não tenho A menor dúvida O governador Pode ter feito Todos os esforços Do mundo Para tentar Minimizar a situação Mas quando você Tem na estrutura A quebra Nas estruturas Da chamada Saúde primária Da saúde básica Da atenção básica Do programa Saúde da família Do centro de atenção Psicossocial Dos pós-saúde Das UPAs Onde atende você Em primeiro lugar Dos CRAS Dos CRES Ou seja Do centro de especialidades Em assistência social Você quebrou Essas redes todinhas Na hora de uma crise grave De uma pandemia De uma calamidade Esses setores Naturalmente Vão sofrer Consequência Do desmonte E eu acho Que foi isso Que aconteceu Em Fortaleza Pode todo mundo Te achar muito Achar que as coisas Estão muito bem obrigadas Não estão É grave Não tem nenhum motivo Nenhum Para que o Ceará Seja o terceiro estado Do Brasil Em mortalidade Por covid-19 A não ser A quebra Da proteção social Que essa cidade De Fortaleza E o estado Vivenciou Vivenciou Nos últimos anos Eu não coloco Em outra conta A não ser essa Falando em governador Também A gente viu Nos meios de comunicação Semanas atrás Não me lembro Uma semana Ou duas Atrás Que você Teve uma reunião Com o Camilo Santana Para conversar A respeito Das coligações E dos apoios E aí Como é que ficou Essa reunião O que foi decidido Entre vocês Porque assim Dizem que tem Um PT Não Com certeza Primeira coisa Importante dizer assim Primeiro Para todos os petistas É zero Tá me ouvindo? Oi, Caio Tá me ouvindo? Bom Pode falar Para dizer assim É zero a chance Do PT Não ter candidatura Própria em Fortaleza Zero 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 Tá todo mundo Sabendo disso Inclusive o governador A primeira coisa Foi dizer isso O PT Não aceita Não ser protagonista Desse momento eleitoral Em especial Porque a administração Do PDT Diga-se Roberto Claudio Eu digo do PDT Assim, né Porque Há um tempo atrás Quando escutaram com a Mané Que estava no PSB Depois ele estava no PROS Agora estão no Por acaso No PDT O PDT Nacionalmente É nosso aliado Estratégico Ou tático Pelo menos Nas votações Da Câmara Eles se dividem Mas tem uma parte Do PDT histórico Mais ligado ao Prisola O chamado PDT raiz Não é o caso Não é o caso do Ceará Pelo menos Não é o caso Do Ciro Gomes Que é a principal expressão Do PDT No estado do Ceará Candidato A presidente Contra nós Contra o Fernando Haddad Contra o presidente Lula E que tem sido Um grande empecilho Para a gente fazer Qualquer coligação Com o PDT Aí Em função Da agressividade Da grosseria Em função Da descortesia Em função De eles atacarem O nosso maior líder Que é o Lula Cotidianamente E atacar os petistas E mandar os petistas Para a PQP Ou seja Não faz nenhum gesto Em relação A uma possível Aproximação No Ceará Então o que eu fui dizer Para o Camilo Foi exatamente isso Eu disse Olha Camilo Eu estou aqui Conversando com você Eu sou a candidata Legitimamente Escolhida pelo PT Sou pré-candidata Do PT Viemos aqui pedir Seu apoio Se for o caso É o Edu Goulart Tem um monte de gente Comentando Lindinho O aliado tático E olha lá Isso mesmo Edu É isso mesmo Esse é o sentimento Olha lá É aliado tático PDT Assim Por quê? Porque no Ceará Eles querem nos destruir Basta ver como o Ciro Se refere a todos nós Assim Como ele nos trata Como E como ele tem Um problema Uma inveja A palavra é meio tosca Mas é essa Em relação ao Lula Eles não conseguem entender O que é um projeto coletivo O Ciro passou por sete Oito partidos Sei lá Então ele não sabe O que é isso Ele não sabe O que é fazer parte De um coletivo De pensamentos conjuntos Onde as pessoas interagem Onde você vai Ver o que tem de melhor Em cada pensamento Dar um abraço aí No Paulo Assunção Nosso pré-candidato a vereador Que está entrando também Tem muita gente boa aí Participando Paulo um beijo Você é um querido E você Está firme aí Nesse processo eleitoral Que bom Mas assim Então Dani Eu acho que As pessoas Precisam compreender Que Assim Você fazer uma frente Antifascista Que hoje é a nossa missão No entanto Você precisa fazer Com quem de fato Está aliado Quer ser um parceiro político Não é porque a pessoa Fica Sai por aí Falando Dando Todas as Demonstrações Que é anti-Bolsonaro Mas na hora H Que nós tivemos A Dade Versus Bolsonaro O que nós tivemos O Ciro Foi descansar Fora do país Ele Mandou todo mundo Para o Belalelo Estava nem aí Para nada Aí vem depois Posar De anti-Bolsonarista E então assim Isso não cola para nós Então eu fui dizer Para terminar Responder a sua pergunta Assim Olha Primeiro PT é protagonista Não existe a possibilidade Do PT não ter candidatura própria Segundo Impossível nós adiarmos O encontro O encontro está marcado E eu saí candidata Então assim A terceira coisa É assim Ele vai garantir O Nelson Numa grande frente de esquerda Para eleger o Nelson Contra o Wagner Que é hoje O candidato bolsonarista Que se apresenta Se ele for Eu coloco Duas condições A primeira Uma conversa com o Nelson Para saber o tamanho Que vai ser a esquerda Dentro do De um futuro governo Do PT e Fortaleza Mas assim Nós não queremos Um protagonismo Minúsculo A gente quer um governo do PT Porque assim Ou pelo menos um governo da esquerda Como o nosso foi Nós fizemos um governo De esquerda E eu não tenho a menor Dúvida Em dizer isso E a segunda coisa Tem que ser um processo Aliado e conversado Com o presidente Lula Porque o presidente Lula Tem exigido Que o PT Se posicione Em todas as capitais Em todas as cidades Com mais de 200 mil habitantes Tendo em vista Que para você construir 2022 Você precisa ter um 2020 Forte 2020 Onde a gente defenda Nossas ideias E o nosso legado Então foi isso que eu Pude dizer para o governador Que eu não seria Empecilho para A esquerda Ganhar o processo eleitoral Com o PT na cabeça Porém Existiam muitos caminhos Para serem percorridos Até lá E um deles Era uma conversa Com o presidente Lula Que defende hoje De forma muito franca E aberta Que o PT Dispute o processo De 2020 Com protagonismo E que a gente Pode de fato Ser candidata Do projeto E defender O nosso legado Eu não tenho a menor dúvida Dani Eu finalizo com isso Não tem ninguém Mais preparado Para governar Essa cidade Do que nós Porque nós já fizemos isso E de forma exitosa Governando para quem Mais precisava Se quem mais precisava Não está ainda Com condições de ver isso É uma questão de tempo E eu acho que a gente Tem que correr atrás disso Exatamente Eu ia te perguntar Luiziane Eu ia te falar Na época da eleição Eu vi um comentário Aqui do Rui Barbosa Ele falou que O Ciro Gomes Ainda ilude muita gente Fora do Ceará E tudo mais Eu me lembro que Ano passado Na época da eleição Eu fui chamada Pelo 247 Para fazer um programa Com eles E tudo mais E ainda tinha Havia Antes daquela ida dele A Paris E tudo mais Havia ainda Uma certa defesa Uma coisa Sabe Pisando assim Com calma No Ciro Ainda não sabia E eu no programa disso Olha O Ciro não é isso Que vocês estão imaginando Ele é um representante Do grande capital Lá no Ceará Todo mundo sabe disso E parece Que Muita gente de fora Caiu na Real Depois daquela ida Dele a Paris Mas Mesmo assim A gente ainda Eu sofro muito ataque De eleitores do Ciro E engraçado Bem parecido Inclusive Com os ataques Do pessoal do Bozo Não Total Total Inclusive Dani O que você está falando Para mim Eu fui muitos anos Sou ainda Membro do Diretório Nacional Do PT Inclusive está tendo Reunião hoje Do Diretor Nacional Ainda está Ainda está rolando Então assim Mas só Só na gestão anterior Que eu fui Da Executiva Nacional Do PT E é incrível Essa sua percepção Que ela é Completamente Real Ou seja Muita gente Mesmo no PT Ainda tinha uma ideia Muito equivocada De quem era o Ciro É como se ele fosse Uma alternativa Pela esquerda E eu sempre dizia Gente Não é Vocês é porque Não viram o peso Da oligarquia No Ceará Vocês ainda Não viram O peso Da Da história Do falastrão Vocês Não 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 sentiram O peso Do que é Uma Pseudo Esquerda É Grosseira Agressiva Desrespeitosa E assim Quando o Ciro Começa a atacar O Lula Nesse período Que eu sou Da Executiva Eu fui uma pessoa Que levei Para dentro Do PT E para dentro Da esquerda As palavras Ferinas Irresponsáveis E muitas vezes Até Falsas Porque você não tem Compromisso com a verdade Você tem compromisso Com a realidade dele Uma hora ele diz Uma coisa aqui Aí a plateia Ele mudou Ele muda também O discurso Aí mudou A bengular Ele muda o discurso Então para que a esquerda Eu acho que ele é um showman Ele é um showman Ele fala de acordo Com a plateia Que ele elege Exatamente Um mambembe da política Como eu costumo chamar Assim Quem não conhece Quem vê de longe Acha que ele é um cara Que poderia ser Uma alternativa à esquerda Mas na verdade Ele não passa De um falastrão Que a cada momento O discurso De acordo com a plateia Então ele jamais Vai ser uma alternativa Para a esquerda Acabou a Ana Lúcia dizer É isso mesmo Ana Lúcia Jamais vai ser Por quê? Porque ele nunca foi de esquerda Nunca foi de esquerda Ele pode até agora Achar que tem um vácuo Na esquerda Porque na cabeça dele Ele quis destruir o Lula Como liderança pública Não conseguiu Como também ele atacou Aí quando ele vê Que não vai destruir o Lula Ele quer destruir o PT Também não conseguiu Então assim Eu acho que ele vive O tempo todo Sob essa ameaça Na cabeça dele Eu preciso destruir o Lula Preciso destruir o PT Para eu me viabilizar Como alternativa Desse campo Que ele acha Que permanece aberto Dani Então assim Por tudo isso Eu também senti A mesma coisa que você Quando você começou A conversar com as pessoas Da esquerda Gente O Ciro Nunca foi de esquerda Ele pode até Estar no campo Que a gente poderia Chamar de ideias Progressistas Às vezes Às vezes Mas se a gente Começar a entender O Ciro veio Da Arena Jovem Do PDT PMDB PSDB PPS PSB PROS E por acaso Ele está agora No seu oitavo partido Que é No PDT Mas para eles Que partido eles estão Não importa Hoje o PROS Só para a gente rir Que é engraçada Essa conjuntura aí O PROS O Wagner Que é o inimigo deles Atual Assim deles Que eu digo Do governo do Estado Dos Gomes Está no PROS Na eleição anterior Passada Eles estavam no PROS E aí gente Como é isso Ou seja Como é que é A gente está defendendo Gente, partido Projeto O que é que nós estamos Defendendo mesmo Não é, Dani? E ele é desagregador Por onde ele passa Ele deixa um rastro As pessoas Brigando A confusão Ele tem essa coisa Porque ele entra Ele entra Ele entra Para dominar os partidos Como as partidas Às vezes Têm história Ou têm lideranças Ou têm outras pessoas Que não são Eles As figuras deles Aí é só Uma questão de tempo Se eles não chegam A presidência do partido A destruir o partido A comandar o partido Não é à toa Que quando eles Entraram no PDT O André Figueiredo Era o presidente Estadual do PDT Agora já é o CID Entendeu? Assim Como iam Todos os outros Então se eles não entram Para tomar o partido Para si Não vale para eles Aí eles rapidamente Preparam um motivo Uma destruição interna Para que eles possam Renancer em outro partido Em outro projeto Se ele não for A bola não serve Exatamente Porque eles têm Que poder mandar Não vai ter jogo Ele sai correndo com a bola É incrível A bola é minha Eu que vi primeiro E levam Minha mãe quem comprou Luiziane Agora falando assim Em uma coligação Assim mais à esquerda É possível Muita gente Quando soube Que eu ia fazer Essa live contigo Me perguntou Ai Dani Pergunta a Luiziane Em relação à coligação Com o pessoal do PSOL Não sei o que E aí Existe essa possibilidade Aqui em Fortaleza? Dani Nós estamos discutindo Sabe? Porque assim O PSOL Embora todo o meu respeito Pelo PSOL Mas eu brinco Porque muita gente Do PSOL Do Ceará Veio do PT Em especial Até da ADS Da democracia socialista E tudo Eu brinco muito com eles Que eu digo Vocês falavam do PT Mas vocês brincam Demais Então assim O PSOL Tem mais de oito Grupos internos Então assim Para você chegar A um diálogo Você tem que conversar Com todos os grupos Nós começamos Esse diálogo São pessoas maravilhosas Tem pessoas muito lindas Tem grupos ótimos Mas assim Existe também Alguns setores Que são mais secretários Mesmo Sabe? Tipo Que vem com esse discurso Que tem que se juntar Todo mundo na frente Antifascista Mas na verdade Muita gente também Não só do PSOL De uma forma geral Defendendo os seus interesses Né? Ou do seu grupo Enfim Então assim Tem conversa Nós estamos conversando Nós achamos que o PSOL Deveria ser nosso aliado Estratégico Mas existem alguns problemas Assim Sempre Né? Vou dar um exemplo aqui O Freixo Marcelo Freixo Estava na frente Do processo eleitoral Do Rio de Janeiro E É Ele foi Ele bateu na trave Duas vezes Ele foi candidato A prefeito No Rio Então ele foi Para o segundo turno Com Eduardo Paes E foi para o segundo turno Agora Né? Na última eleição Também para a prefeitura Né? Contra o Crivella O PT Estava sempre Numa aliança equivocada Estava numa aliança equivocada Para o PMDB Com o PMDB Quando o PT Eu acho que depois do golpe E tudo Faz uma série de autocríticas Inclusive Em alguns estados Principalmente Por exemplo Inclusive no Rio de Janeiro Que diz Nós vamos descolar Do Centrão Ou do PMDB Nós vamos buscar a esquerda O Freixo era candidato A prefeito Do PSOL A Benedita Foi discutida Internamente no PT Que a gente não ia brigar Pela cabeça de chapa Que a Benedita Ia compor uma chapa Com Marcelo Freixo Sendo vice do Freixo E emprestando O apoio do PT O que é que acontece? O próprio PSOL Internamente Sai gente do PSOL Dizendo que Se o Freixo Aceitar o apoio Do PT no Rio Iria sair Para disputar A prévia interna Do PSOL Porque o PSOL Ia aceitar O apoio do PT Aí o Freixo Já não tinha conseguido Nem que o PDT viesse Nem que o PSB viesse Nem que o PC do B viesse Então o Freixo Simplesmente Tomou a decisão Não sou mais candidato Quando ele disse Tomar essa decisão Se viu só Diz que não tinha sentido Ele ser candidato Se não fosse dentro De uma aliança Da esquerda No Rio Coisa que ele não conseguiu Nem dentro do partido dele Uma aliança Para isso acontecer O PT já tinha feito Todo um debate De que seria vice Do PSOL Mas não rolou Então assim Não depende O que eu quero dizer Com isso É que não depende Só da gente E nós estamos conversando Com outros grupos De esquerda Eu digo que tem Alguns partidos Que eu enumero Que serão procurados A gente já está fazendo Essas discussões Aí eu vou citar O PC do B O PSB O PCB A Unidade Popular O PCO Que é o Partido da Causa Operária A Rede Sustentabilidade O Partido Verde Além Da gente discutir Com o próprio PSOL Existem algumas alternativas Que a gente pode conversar E a gente está buscando Conversar Com esses setores Mas nem todo mundo Abre mão O pessoal vem Com essa discussão Dessa frente antifascista Mas na hora H Todo mundo um pouco Meio que um pouco Defendendo Se defendendo um pouco Dessa conjuntura toda Então tem jogo Para conversar Tem conversa Pela frente Tem Não quer dizer Que as pessoas Se sensibilizem por isso Porque você sabe Que essa eleição Agora vai ter Algumas Características próprias Por exemplo Vai ser a primeira eleição Dani Onde não vai haver Coligação Na proporcional As pessoas podem se coligar Na majoritária Mas não Assim Não pode haver mais coligação Para proporcional O que significa isso Que não vai mais contar Os votos De outro partido Na hora de você Contabilizar Os seus candidatos A vereador Então assim Cada um vai sair por si E isso tem puxado Muitas candidaturas A quererem levar Sua candidatura majoritária Em função disso Coisas que você pode resolver Na negociação É de boa Você pode sentar E conversar Mas tem que ter disposição Desses setores de esquerda Para essa conversa Se de fato Ela virar realidade Senão cada um Vai cuidar da sua casinha E a gente vai amargar Uma grande derrota Para o fascismo Infelizmente E é tudo Que a gente não precisa E nem quer Num momento desse É verdade Eu vou dar só uma passada Aqui no chat Muita gente aí falando Estou vendo aqui Aí depois eu te dou As considerações finais Que já está quase pertinho Quase cinco horas já Isso a assessoria me informou Que você tem outro compromisso Né? A 17 Vamos lá Aí tem o Eduardo Moreira Eduardo Moreira É do canal Resistentes É um canal que está louco Assim para te entrevistar Eduardo Vamos marcar Querido Vamos marcar sim Tá Eu vou passar o contato Da sua assessoria Para ele Tá Aí nós temos aqui O Edu Goulart O Edu Não precisa nem dizer Que ele é o meu parceiro Quando as coisas estão dando errado Aqui ele me avisa Dani Bota lá Fala da pessoa O rosto Eu esqueço Às vezes Né? Aí nós temos O Iago Aqui O Rui Barbosa Companheiro Da época Do curso de letras Você fazia comunicação Ali na UFC A gente fazia letras juntos Me lembro Do Rui O Arnaldo Ricardo Está sempre com a gente Funcionário da UES A Geralda Nós temos O Iago Democrata Né? Que está também Dizendo que quer uma live Com a Loura É Nossa Muita gente aqui Te elogiando E pedindo E Assim Te pedindo Realmente Para que a campanha E que a gente consiga Eleger A deputada Prefeita de Fortaleza Muita gente Com saudade Do tempo Em que você Foi prefeita de Fortaleza Nós estamos Muito Abandonados Né? Esse sentimento Eu não sei se você Está sentindo isso Nesse momento Mas eu acho Que a pandemia O fato de você Estar O fato de nós Estarmos confinados Esses sentimentos Eles acabam reverberando Mais Né? Muito mais Então quando a gente Olha a cidade Vê as praças da cidade Cheia de moradores Em condição de rua Né? Quando a gente vê Assim O prefeito atual Não pode ver Como o Paul fala Né? Não pode ver um pau em pé Que tá Taca As árvores dizimadas Nós tivemos Um terminho De árvores De fortaleza Tornou a cidade Mais árida ainda Mais selva de pedra Que ninguém precisava disso É, a gente vê As escolas Sem bibliotecas Muitas sem bibliotecas Sem laboratórias informáticas Enfim Então a sensação De abandono O sentimento De abandono Ele acaba se Se aprofundando Né? Se reverberando Ficando mais forte Nesse momento De confinamento De pandemia As mazelas Né? Acabam se aprofundando Muito mais Então a gente tem aqui A Tuca Tá sempre com a gente Ela tá em todos Os canais progressistas Do Brasil Me encontro com a Tuca Nós temos A Rita Sá O Raul E Dantas O Herbert Lima Também O Paulo Assunção A Leda Vasconcelos Inclusive eu gostaria De convidar Todos os domingos A gente faz Um debate Uma conversa Com candidatos progressistas Domingo às 16 horas Nesse próximo domingo Nós vamos ter A Leda Vasconcelos O Paulinho Oliveira E o Regis Lá da Calcaia Pra conversar com a gente Uma forma Maravilhosas Todos É, todos Uma forma Pra gente apresentar Porque muitas pessoas Falam É tudo igual Não, não é tudo igual Então assistam O programa No dia de domingo Então, Luiziane Pra gente terminar A nossa conversa Eu gostaria Que você dissesse Quem é mesmo A Luiziane? Difícil, né? Quando me perguntam isso Eu não sei Não, porque na verdade A Luiziane Meio que resolveu Viver dez vidas Numa só, né? Tipo Aí eu preciso saber Da Luiziane A Luiziane Na estrutura política Oficial, digamos assim Mas assim Eu sempre digo, Dani Com muito orgulho Assim, eu não sou Uma política tradicional Eu já tô nessa confusão Há muito tempo Mas ninguém pode me acusar De ser uma política tradicional Porque eu não sou E não faço a menor conta De ser Essa política Do jeito que tá Que também, assim Falam muito mal Como você mesmo disse Não é a mesma Não é igual Quem diz que é igual É porque quer afastar O povo da política real Da verdadeira política Assim, da política Que muda a vida do povo Então, quanto mais distante As pessoas estiverem Melhor pra essa turma do mal Fazer o que eles querem Por isso que a gente Precisa entender Que tem diferença Na política, sim Que tem pensamentos Diferentes na política Então, assim Eu sempre Eu tenho orgulho De dizer que eu paguei Um preço muito alto Até hoje eu pago Pra não ser A chamada Não estar E não me conter E não me enquadrar Na dita política tradicional Eu tenho orgulho disso Se não é pra mim Problema algum A segunda coisa Assim, que é a Luiziane É assim Uma pessoa sonhadora Eu adoro estudar Eu tô fazendo Meu doutorado Nessa confusão toda Eu tô fazendo Meu doutorado Em comunicação e semiótica Terminei os créditos Agora eu tô na luta Pra fazer a minha tese Porque eu acho Que você estudar E tá sintonizado Com o seu tempo É fundamental Pro exercício da política Então Eu não acho Que todo mundo Tem que ser Doutorando Pra poder participar Não, não acho isso Mas eu tenho necessidade De estar antenada Com o que tá acontecendo Quanto é que agora Eu tenho me debruçado muito Que nem faz parte Da minha tese Mas tenho me debruçado muito A estudar Essa questão Das fake news Como fenômeno contemporâneo É não que a mentira Não existe há muito tempo E muito menos os boatos A gente sabe já Que o Goebbels Que foi o ministro Da comunicação Do fascismo Do nazismo Ele já falava Que repita mil vezes Uma mentira Que ela vai se tornar verdade Então o boato A mentira Ela existe há muito tempo No entanto Com o advento Da internet Que a internet Eu costumo dizer assim É o paradigma Foi o fenômeno As redes sociais São consequências Dessa nossa Integração mundial Pela rede de computadores E cada vez Uma velocidade Muito maior Porque as redes Elas evoluíram Assim nos últimos Cinco Dez, cinco anos De uma forma enorme Você tem filho Eu também tenho um filho De vinte anos A gente sabe que Foi uma coisa Que transformou A vida da juventude E nós precisamos Fazer cada vez mais Uma redução De danos Porque parece Que o processo É irreversível Difícil imaginar Que as pessoas Vão largar Seus smartphones Para voltar A fazer ciranda De roda Então a gente Precisa saber Como é que a ciranda Pode acontecer Mesmo com os smartphones Como é que nós Vamos poder Resgatar e fazer Uma redução de danos Nessa juventude Que está tão sofrida Tão ansiosa Porque é um processo Que cria muita ansiedade Na juventude Eu tenho estudado Isso profundamente Porque assim É um novo mundo Que nós vamos ter que lidar Nossa geração E a geração Acima de nós Dani Viu essa transição Os nossos filhos Eu sei porque Eu também Outro dia eu fiz Os parabéns Do seu filhote Que estava Foi o menino Ou foi a menina Que fez aniversário Seu, né? Que eu vi você Foi o Lucas Que defendeu A dissertação De mestrado dele Ah, sim, sim, sim Ou seja Essa juventude De uma forma geral Ela nasceu Já junto com a internet Portanto Eles têm dificuldade De saber o que era o mundo Sem ter a internet E isso cria Um processo de ansiedade E ao mesmo tempo Um processo de De percepção do mundo De forma diferente Então como é que nós Vamos proteger Essa juventude Eu acho, né? Eu falo como professora Você é professora Da rede pública Você sabe disso Nós temos que Urgentemente Chegando à prefeitura De Fortaleza Nós precisamos Urgentemente Estabelecer Um rigoroso Processo De currículo Que contemple Uma visão crítica Das redes sociais Não para ser Contra elas Mas para que A juventude Consiga se defender Compreender Que nessa soma De algoritmos A gente virou Um grande número Manipulado Pelos robôs Entendeu? Independente disso Assim Nossa vida Está toda mapeada Mapeada Por um processo Que nós não escolhemos Cada clique Que nós damos Em cada dispositivo Que nós temos Né? É Eles nos Eles dão informações Sobre nós E eles são usados Contra nós Então assim Uma boa parte Das pessoas Não sabe disso E a gente Tem que preparar Essa juventude Para isso Pelo menos Para se proteger Né? Para poder entender Que isso não é Uma coisa tranquila Normal E que Você pode ser Capturada a qualquer hora Não Você tem que ter Suas defesas Para você saber O que está acontecendo E você Apesar disso Então assim Só voltando Para concluir A Luiziane Então é um misto Disso tudo É de uma sonhadora Eu sonho com a sociedade Eu sou socialista Eu sou comunista Eu sou a favor Da igualdade social De forma radical Eu sou feminista Eu sou uma pessoa Que defendo A liberdade Das pessoas individualmente Sem prejudicar os demais Assim como um valor Importantíssimo Da nossa construção humana Eu fiz esse Eu fiz um compromisso Com a minha liberdade Alguns anos atrás Assim muito forte Com a minha liberdade No sentido coletivo De buscar e de sonhar Com esse mundo mais justo Fui prefeita de Fortaleza Governei para a maioria Que precisa Você sabe 70% de Fortaleza Praticamente 70% Ganha até dois salários mínimos Vive de zero a dois salários mínimos É uma cidade com extrema Diferença social Onde nós temos um pequeno grupo Muito, muito, muito rico E nós temos uma imensa pirâmide social Muito, 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 muito pobre Ou seja, que vive com muita dificuldade É uma das concentrações de renda Que mais chama a atenção no Brasil Ou seja, a gente precisa entender Que é uma cidade Que tem muitas singularidades Fortaleza E uma das singularidades É que nós temos Uma imensa capacidade de sonhar É uma cidade guerreira O cearense é lutador É forte As mulheres são Maravilhosas São de uma fortaleza impressionante Mas que a gente convive dia após dia Com uma concentração de renda enorme Onde 70% igualmente Precisam do sistema único de saúde Não tem plano privado de saúde Então, assim, a gente vive Como se a gente tivesse que convivência Com duas fortalezas Que caminham paralelamente E no nosso governo, Dani A gente fez um esforço muito grande Para juntar essas cidades Quando eu falava muito isso Para meus secretários Eu dizia Gente, não existe um espaço público Em Fortaleza Que reúna pobres e ricos Vamos criar eles E assim foi que veio O pré-carnaval O carnaval de rua O réveillon O aniversário da cidade Foi onde você teve Uma confraternização Entre todos da cidade Porque a cidade é de todos e de todas Independente de gênero De raça De classe social De geração A cidade é para todos Para todas Para todos aqueles Que querem usufruir dela Então, quando a gente fez A tarifa social Quando a gente congelou A passagem durante quatro anos Quando a gente criou o réveillon Foi uma polêmica na cidade Quarto mundo Nunca conseguiram acabar mais Uma festa que é para todo mundo Quando você faz políticas Construindo os CAPS Os CRES Quando você A merenda escolar de qualidade Quando você faz O Hospital da Mulher Quando você faz O SESUrbano de Cultura Arte, Ciência e Esporte Quando você começa a urbanizar Pela Vila do Mar No Pirambu E você deixa o projeto Da Beira-Mar pronto Isso tudo É você vendo a cidade De forma integral E esse sonho foi interrompido Infelizmente A corrupção eleitoral A poder econômico Interrompeu isso Então, assim Eu digo de forma Muito tranquila Essa cidade Precisa se reencontrar Com o seu futuro E o caminho não é esse Que está se perseguindo Ao contrário A cidade ficou mais desigual A violência Explodiu em Fortaleza Os laços foram rompidos De forma drástica Entendeu, assim Os confrontos A juventude Teve genocídio Teve muita coisa ruim Então, Dani A Luiziane é um misto Disso tudo Um amante de Fortaleza Uma pessoa que Indignada com a injustiça social E que, como você Mulher Cheio de ideias De sonhos A gente se afirmando Como um ser humano Dotado de protagonismo Dotado de esperança E, ao mesmo tempo A gente está aqui Ralando Para que a sociedade Mude E que a gente Possa construir Uma fortaleza De novo Se reencontre E ela se veja Eu disse que a gente Construiu E eu finalizo com isso Uma cidade Onde todo mundo Se olhava E conseguia se ver Não era aquela cidade Apartada Da aldeota Do Meireles Em contrapartida Toda a periferia Que vivia De forma paralela E ninguém se olhava Ninguém se via Então eu vim Para isso Isso talvez tenha Incomodado muita gente Mas eu sei Que também Muita gente Lembra Desse passado Não muito distante Mas que foi um passado Onde a cidade Era muito mais humana E era muito mais feliz Disso eu não tenho A menor dúvida Da minha companheira E eu aproveito Para finalizar E agradecer O convite Quero que o Vermelho Pimenta Tenha todas as audiências Possíveis Você faz a diferença Acompanhando Sua vida E sua luta Há muito tempo E sei que você tem Muita coisa para dizer Em especial Para essa juventude Obrigada Dani Pelo convite Obrigada Foi um prazer Ter estado com você E obrigada A todos Que estão nos assistindo Aqui também A gente volta No domingo Com os pré-candidatos Tá Então não esqueçam Da gente no domingo Beijo Um beijo Tudo de boa A luta Lula livre Fora Bolsonaro Fora todos os males Que afligem E gente Força e fé na vida Que essa pandemia Vai passar E nós vamos sair Desse momento Mais forte Mais unidos E mais preparados Para construir o futuro Para os nossos filhos E netos Com certeza E para nós mesmos Garantindo um presente Mais digno Não é isso Dani? Isso É isso Assim seja Tchau gente Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau